Olha, ano passado, o Ciatoc Centro de Toxicologia de Sergipe registrou 267 notificações de picadas de escorpiões e outros animais peçonhentos, além de casos de intoxicação por medicamentos. O setor é referência aqui no Estado, nesse tipo de atendimento. Mas quem vai trazer mais informações, mais detalhes sobre este assunto é o repórter Ícaro Novaes, que já está aqui no telão. Boa noite, Ícaro. Boa noite, Tiovan. Boa noite para quem nos acompanha. É isso mesmo, que muitos não sabem que esse setor está à disposição da população, de profissionais médicos, para poder dar orientações. Quem vai falar desse trabalho é a médica que integra esse centro, o Ciatocs, a Elma Amorim. Elma, boa noite. Como é que funciona esse trabalho no dia a dia? Boa noite. O nosso centro tem como principal finalidade orientar tanto a população geral, como profissionais de saúde, sobre o que fazer diante de acidentes toxicológicos. Seja por animais peçonhentos, seja uma intoxicação medicamentosa, uma intoxicação alimentar. O nosso centro também realiza busca ativa em toda a rede municipal e estadual de saúde, para que sejam feitas as notificações. E é sempre bom lembrar o número, o contato do nosso centro, que é o 0800 722 6001. Quando a gente fala desses dados do ano passado, a maior parte é de registro de casos de picadas de escorpiões. Por que é tão importante e como fazer para um caso em que a pessoa é picada por escorpião? Dá para ligar para o Ciatocs e se informar com vocês? Sim, em casos de acidente com escorpião, que representam o primeiro lugar, as principais notificações do nosso centro, as pessoas podem sim entrar em contato, que nós estaremos orientando qual a conduta correta. E para evitar esses acidentes que são tão comuns, a gente orienta para não acumular lixo ou entulhos em quintais, em terrenos, evitar a presença de barata, pois a barata é o principal alimento do escorpião. E se for mexer com jardim, com materiais de construção, pedra, madeira, procurar colocar luvas e estar sempre calçado. Qual é a orientação para essas picadas de animais peçonhentos, não só escorpião? Procurar qual unidade? Tem algum setor especializado nisso para que as pessoas possam procurar? Então, em casos de acidente com escorpião, a pessoa deve se dirigir o mais breve possível, a unidade de saúde mais próxima é sempre considerado um acidente de urgência, precisa de uma avaliação médica. Normalmente, o sintoma é a dor local, mas um quadro que começa leve, ele pode evoluir para um quadro moderado, com sudorese, palpitações, o coração mais acelerado, náusea, vômito, tontura, e também para um quadro grave, com confusão mental, comprometimento neurológico. Então, precisa se dirigir o mais breve possível à unidade de saúde mais próxima. Em casa, a gente orienta sempre que as pessoas vedem as soleiras das portas, mantenham os ralos fechados, os berços, as camas, devem estar afastados da parede, os pais devem ficar atentos com aqueles brinquedos que ficam espalhados no chão, porque as crianças são as principais vítimas de acidente por escorpião, seguidas dos idosos. Quando for pegar uma toalha, um lençol, calçar um sapato, sempre bater antes, e ao entrar em um ambiente escuro, acender a luz primeiro, porque o escorpião gosta de ambientes escuros e secos. Ok, a gente agradece as informações da doutora Elma. Ivã, fica esse alerta aí, volto com você no estúdio. Tá bem, Ícaro. Obrigado, viu?